Música Nossa história começou com conflitos de amor O grande amor que me fez Você deu tudo em si, florei nos dias meus Eu lhe conto, tudo em mim, me deu Eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canção em canção De meus sonhos, de você, o melhor que eu me vi Tudo em si eu me vi Eu lhe conto, eu lhe conto, eu lhe conto É minha vida o que eu lhe vou fazer Minha vida, se não tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor, fizeram de você Como a mulher feliz Eu não sei de onde vim, onde vou Eu já nem sei até quem sou Há um tempo, um momento Fim de todo mundo tão feliz pra ter Só se levanta, tem motivo Mas você me deixou Oh, oh, angel, baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Tão sozinho Oh, oh, angel, baby Não faça isso mesmo, esqueci Hoje você tudo é ruim Não mereceu carinho Pode você soltar o toque Mas eu não quero pra ninguém Não esqueço os momentos E eu soltar o toque de fazer E eu soltar o toque de fazer Sei que nunca Devo, devo, mas eu sei Me deixou Oh, oh, angel, baby Não quero mais viver E se é assim Não sei você tudo é ruim Não é só teu carinho 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 Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o que sofreu e o espírito, o meu carinho Vem me ajudar, o meu carinho, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, a minha noite é fria, foi alegria Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Mas eu não estou embora, nem me triste, meu carinho Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Esquece o amor Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver Vem me ajudar, o meu carinho, eu não posso me ver E acha que o nosso amor está no fim O outro é um cantinho Eu vou morrer sem destino O caso de um perigo E caminhar sem ação O outro é um cantinho Pois a nossa vida na vida Procura só que termina Nem a sua mãe Quando você me lembrou Que era eu do seu amor Pois que nunca deixaria de amar Mas logo eu me ouvi Que não como você me veio E eu não consegui que quero me conformar Só que você não vê Ninguém que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Mas o outro é um cantinho Mas o outro é um cantinho Eu vou morrer sem você E eu vou morrer sem você E eu vou morrer sem você E eu vou morrer sem você Eu vou morrer sem você E não faço de onde ter escrito E também eu tenho amor Sua palavra grandida Eu sou a sua palavra grandida E por toda a sorte perdida Ele vai afirmar Eu sou a sua palavra grandida Os homens são os homens negros Os homens são os homens negros E hoje está com os filhos antes de dormir E agora estão longe só aqui Só que o meu pai me pergunto E o meu pai me pergunto E o meu pai me pergunto Eu sou a sua palavra grandida E eu tenho medo de você E agora estou Só você não vê E de quem não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho se não vê Hoje na cidade Eu me sinto só Sem ter você aqui E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca viver É você Mas o meu destino Pode acontecer Que eu vou só viver sem você E eu vou você sem mim Eu vou você E eu vou você A minha vida não vai ter graça de bom, não poderia ser o meu amor. A minha vida não vai ter graça de bom, não poderia ser o meu amor. A minha vida não vai ter graça de bom, não poderia ser o meu amor. A minha vida não vai ter graça de bom, não poderia ser o meu amor. A minha vida não vai ter graça de bom, não poderia ser o meu amor.